Professor! Professor, o que é que eu faço assim? Professor! Assistou-me. O meu coração não está a ser tão mal. A cabeça é que está... Nunca mais me faça isto, ouviu? E tu nunca mais me voltas a fazer uma coisa destas? Não. Há pessoas com quem não se brincam, Rita. E tu não tens armas para defender uma pessoa que morreu. O bom? Pode muito bem acontecer. E se eu gostar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto